A Prefeitura Municipal de Nova Chavantina, através da Secretaria de Turismo e Cultura, realizou no último dia 27, o 19º Festival de Pesca. O evento reuniu mais de 270 equipes de pescadores. A Polícia Militar deu apoio tanto terrestre quanto fluvial. Durante a temporada de praia, aconteceram diversos eventos, jogos na areia, shows regionais e show nacional e o Festival de Pesca. A Polícia Militar de Nova Chavantina recebeu o reforço do 13º Comando Regional e da Polícia Militar Ambiental. Nós desempenhamos o policiamento ostensivo na beira-rio e o policiamento fluvial para garantir a segurança de todas as pessoas. Em relação à segurança pública, foi muito tranquilo, pois o evento foi muito bem organizado pela administração municipal.